Olha, justamente após o pedido de ajuda do governo federal, devido a seca extrema, o Acre deve começar a receber os recursos em breve. A situação de emergência foi reconhecida em 22 municípios do estado. O governo federal já anunciou essa ajuda, agora o governo estadual já declarou a necessidade de ampliar os serviços de assistência às famílias impactadas pelo cenário de rios, abaixo dos níveis mínimos. Vamos saber da realidade, então, com o diretor administrativo da Federação dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura do Acre. Seja muito bem-vindo, Márcio Oliveira dos Santos. Primeiramente, bom dia. É uma satisfação a gente estar aqui levando a notícia para os nossos pescadores, para os nossos agricultores. Como você enfatizou aí, realmente a gente está passando pela situação difícil aqui no estado, igual ao Amazonas, onde os níveis dos rios, dos lagos, dos igarapés, principalmente dos rios, eles estão muito baixos nos 22 municípios. E a gente, enquanto federação, que cuida dessa parte sindical no nível do estado, a gente entrou em contato com o governador, Gladys Cameli, há uns 10 dias atrás, enquanto ele atendeu essa demanda e publicou o decreto reconhecendo a situação de emergência nos 22 municípios. lembrando que existem municípios isolados no Acre que só chegam através de água, através das águas, através dos rios. E era muito importante esse decreto, para que a gente obtivesse o reconhecimento federal da situação de emergência. Estivemos em Brasília, também com o ministro Ayrton Dias, com o ministro da Pesca André de Paula, com o ministro Valdez Góes, informando que os pescadores do estado do Acre e os piscicultores, que são aqueles que produzem pescado, que criam pescado para o Acre, estavam passando à mesma necessidade do Amazonas. De pronto, fomos atendidos ali, onde o ministro André de Paula encaminhou o nosso pedido, lembrando que o nosso pedido de ajuda não é a antecipação de duas parcelas de defesa, e sim, o que a gente está solicitando é duas parcelas adicionais, que são quatro parcelas, e a gente necessita de mais duas, para ficar seis parcelas. É a forma mais rápida de prestar socorro aos nossos pescadores, aos nossos piscicultores, e também a gente tem ouvido relatos muito grandes na parte da agricultura, principalmente a agricultura familiar. A agricultura familiar tem sofrido muito, porque eles fazem aquelas pequenas plantações, e a gente já tem relatos de produtores que fizeram ali o plantio do milho, e o milho morreu todo, porque a estiagem está muito grande. Esse período aqui no Acre, de outubro, já era para a gente ter recebido bastante chuvas, e os próximos produtores relatam que em muitos locais já perdeu a plantação de milho. E lembrando também que no começo do ano nós passamos pelas inundações, que destruíram as plantações pelo excesso de água, e agora a gente sofre um novo efeito extremo, que é a seca. Entendeu? Que as plantações que foram ali plantadas, que estão sendo cultivadas, acabaram morrendo ou não tendo a sua produção normal devido à seca. Márcio, a gente está... Só para informar, as imagens que estão sendo exibidas mostram o Rio Negro, a situação no Amazonas. A gente está fazendo um recorte da situação da seca em toda a região norte do país. A gente agora está falando do Acre, mas a gente está tendo imagens aí de como a situação é muito semelhante também lá no Amazonas. Márcio, mas agora vem cá. A questão da pesca, o Rio Baixo, eu estava vendo imagens do Acre, principalmente ali naquela parte onde tem as pontes, que ligam ali os distritos da região. Praticamente, quando não é já a terra, são pneus, são restos de obra. Enfim, quer dizer, mostrando que realmente chegou ali no mínimo. Então, quer dizer, com isso não há peixes. Como é que os pescadores fazem, então, tem uma outra alternativa? Há uma forma de sustento que não seja a pesca? Muitas famílias talvez consigam uma outra fonte. Não tem como. É, o que acontece, assim, na realidade, para o pescador, quando ele fica, o pescador artesanal profissional, que é aquele que extrai o pescado dos rios, quando tem esse problema de seca, ele é muito afetado na parte nutricional. Porque o que acontece com o pescador? Ele sai para pescar e ele pega uma quantidade de peixe, sendo que uma parte desse pescado é para ele se alimentar, para ele propriamente se alimentar. Então, quando há essa seca, ele fica à mercê da parte de proteína, entendeu? Porque o pescado em si é a principal parte nutricional dele, em proteínas. E aí ele também perde o poder aquisitivo, que ele pega esse pescado e ele vende para complementar o resto de sua alimentação. O que falta de alimentação são o arroz, muitas vezes o feijão, um óleo. Então, assim, a cesta de alimentos, a cesta básica dele é complementada com a venda do peixe. Então, ele é totalmente atingido. Totalmente atingido. E ainda temos outros problemas, que é a água potável. Porque essa seca tem afetado principalmente a situação da água potável. Então, quando esse efeito extremo atinge esse nível, toda a cadeia de pescado fica comprometida pela falta de pescado e pela navegação. Muitas vezes, o que está acontecendo aqui no nosso estado, principalmente lá no Jordão, a gente tem cenas de carros atravessando o rio. Coisa que nunca foi gravada. Caminhonetes conseguem atravessar o rio de um lado para o outro, de uma margem para o outro, sem precisar mais das balsas, entendeu? Então, esse efeito extremo faz com que a navegação não leve os alimentos para as cidades que dependem dos rios, que é o único meio de uma promoção é a água. Esse efeito extremo restringe a quantidade de alimentos que o próprio pescador, o próprio ribeirinho, o próprio agricultor familiar, o próprio piscicultor tem. Aí entra numa grande crise do piscicultor, que o piscicultor tem seus reservatórios de água para poder criar o peixe, e o reservatório diminui. Tivemos relatos, tivemos reportagens aqui no estado do Acre de arraias enormes que estavam morrendo no Juruá simplesmente pela falta de oxigenação da água. E essa parte que você falou é muito interessante, dos pneus, do resto de água. Isso mostra que a gente, cada dia, a gente, eu falo, a humanidade está degradando o meio ambiente. Quando o rio está muito seco, que nem chegou nesse período, você vê lá no meio do rio pneus, resto de obra, de madeira, geladeira. Então, tudo que é aquele resíduo sólido está lá. Inclusive, com essa seca extrema, o governo do estado está aproveitando aqui, dia 20, e vai fazer uma limpeza no leito do rio, que era o que a gente não queria, não era ver o leito do rio, mas, infelizmente, está acontecendo essa seca. E o governo aproveitou aí para fazer um mutirão, para fazer uma limpeza. Mas mostra que uma das grandes causas é a degradação, porque a própria calha do rio está entupida de resíduos. Entendeu? E isso prejudica todo um setor. Quando a gente fala de um setor, prejudica. A produção de farinha aqui no estado... Não, 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 não Obrigado.